Ah, pessoal, o Homem-Aranha tá muito triste porque ninguém tem deixado o like nos vídeos dele. Então, galera, deixa o like aí nesse vídeo e comenta aí embaixo o que vocês acham desse traje aqui, dessa roupa do Homem-Aranha. Vocês acham ela maneira? Eu acho muito legal. Eu quero uma nota de 0 a 10 aí embaixo que vai receber coração. E agora, bora pro vídeo! Ihá! Nossa, eu vou conhecer os personagens do Bob Esponja. E o Ice, galera, o Bob Esponja, não, o Lula Molusco já tá ali na frente e a gente vai trocar uma ideia com ele. Opa! Fala aí, Lula Molusco! Ah, o que você quer, seu vermelhão? Ah, então, eu sou o Homem-Aranha, cara, e eu queria saber se... Claro que a gente não vive no mesmo universo, né? Eu sou do Bob Esponja e você é do Homem-Aranha. Ah, eu sei, Lula Molusco, mas olha só, eu tava querendo conhecer o Bob Esponja porque hoje o vídeo vai ser do ciclo de vida do Bob Esponja. Exatamente, eu vou evoluir o Bob Esponja até ele se tornar o Bob Esponja Deus super poderoso e incrívelíssimo! Ah, eu odeio o Amarelão, você sabe, né? Então não me enche o saco e eu vou embora daqui porque você derrubou a minha moto. Não, não, você que derrubou a moto, vagabundo! A moto é minha! Valeu, Lula Molusco! Volta aqui, volta aqui, eu vou te falar, porque você não sabe onde é o Bob e eu sei onde ele está. Opa, me fala então, me fala, me fala. Fala agora, cadê o Bob? Cadê o Bob Esponja? Bob Esponja, você sabe, é um lugar muito diferente onde você nunca foi. Hum, galera, isso tá um pouco suspeito, eu acho que esse Lula Molusco vai me levar pros maus caminhos. Vamos ver o que ele tá querendo. Tá, Lula Molusco, qual lugar que ele tá? Pode falar, desembucha, otário. Ah, o lugar que ele tá é secreto e eu, só eu, posso te levar. Hum, tá bom, vamos lá. Não tenho nada a perder. Vou te contar, eu que dirijo. Não, eu dirijo, você marca no GPS. Tá bom, vou te contar uma coisa enquanto na nossa viagem. Uhul, conta, o que que houve? Todo mundo fica tirando sarro de mim só porque falando que eu tenho cara de saco. Eu odeio isso, você não fala isso, tá bom? Cara de saco, cara de saco. Ué, para com isso, para com isso, para com isso. Ô, galera, o que você tá fazendo? Ué, eu tô voando pra cidade porque eu acho que o Bob Esponja deve tá por lá, né? Deve tá pela praia, sei lá, em algum lugar assim. Ó, o que tem que fazer? Vou explodir a gente. Não vai nada! Uou! Nossa, galera, o Homem-Aranha, como ele tem poderes de grudar, né, com a mão dele, ele não cai da moto, ele tem esse super poder aqui no GTA V. Mas o Lula Molusco não, então ele acabou caindo, tadinho. Vamos procurar ele aqui. Lula Molusco! Uou! Eu acho que ele me levou para o lugar certo. O Bob Esponja deve agora estar vivendo em um lago de água salgada. Esse lago aqui, ele tem água salgada, igual a do mar. Então o Bob Esponja deve estar vivendo por aqui. Oi, Lula! Olá! Chegamos no lugar, é por aqui que o Bob Esponja tá, não é? É, dentro desse lago, cheio de Bob Esponja! Vai acontecendo algo muito maléfico e eu vou sair daqui! Algo muito maléfico? Que isso, pessoal? O que será que vai acontecer? O Lula Molusco, ele tá um pouco estranho, vocês não acham? Eu tô com um pouquinho de medo agora. Será que vai aparecer o Bob Esponja do mal por aqui? Eu acho que não, né? Porque ele seria a segunda evolução do Bob Esponja. Tá, a gente tem que ver o que que tá rolando pela cidade. A galera do Bob Esponja tá meio louca. Vamos ver. Deixa eu dar uma investigada. Putz, pior que minha moto tá quebrada, velho. Nossa, será que vai aparecer aquele outro... Olha lá, galera, o que eu tô vendo ali! É o Bob Esponja! Ele está em apuros, ele está afogado! Lula Molusco! Lula Molusco! Calma, Bob Esponja! Calma, calma, calma! Vou te pegar! Vai! Vou te salvar! Vai, vai, vai! Vou te levar pra terra! Vai pra terra! Vai pra terra! Não! Homem-Aranha, calma, calma, eu estou bem! Eu estou bem! Eu só quero caçar águas vivas! Ai, eu tô cheio! Eu tomei muita água! Olha isso, galera! Que da hora! É o Bob Esponja de verdade aqui no GTA V! Achei muito legal! Ele tá direitinho igual do desenho! Ah, Bob Esponja, então... Olha, Homem-Aranha, eu preciso da sua ajuda! Então, o Lula Molusco me falou que você tava querendo evoluir em um ciclo de vida! O quê? O Lula Molusco? Não, você não deveria ter entrado em contato com ele! Por quê? Ele tá com algum vírus, alguma coisa assim que eu vou pegar! Ah, não, pelo amor de Deus, eu tenho síndrome do pânico! Calma, calma, calma! Não, pânico, pânico, é isso que eu tô te dando na cara! O Lula Molusco, ele tem uma cara de saco! Ai, ai, meu Deus! Eu achei que o Bob Esponja ia falar alguma coisa útil, mas ele só tava zoando o Lula Molusco! Tá bom, Bob Esponja! Olha só, eu quero fazer você evoluir para as versões mais poderosas de você mesmo! Ah, a moto do Lula Molusco! Não, é a moto que a gente vai usar pra sair daqui, seu Poponja idiota! Tá bom, hein, Poponja! Olha o jeito que você fala comigo! Eu preciso evoluir, você pode me ajudar? Posso! Mas pra você fazer a sua primeira evolução, você vai ter que dar um super mergulho no mar! Isso, porque no mar eu consigo juntar todas as águas na minha esponja, no meu interior! Sim, você vai virar um Bob Esponja absorvente! Bora lá pro Pierre! Vamos lá então, Bob Esponja! Estamos chegando aqui no nosso salto! Vamos pegar a velocidade! Eu tenho vontade de comer alguma coisa! Tem paçoca! Agora não! Vai, vai, vai! Sai da frente! Sai da frente! Uou! Ele vai evoluir! Ai, caramba! Eu estou um pouco de fe... O que aconteceu com o Bob Esponja, pessoal? Ai, não! Ele virou o Bob Esponja do mar! Cérebros! Eu quero comer cérebros! Não, não, não! Vamos fugir dele, galera! Ele virou o Bob Esponja... Eu estou com vontade de tomar mijo! Eu estou com vontade de açúcar mijo! Ele quer absorver mijo! Que nojo o Bob Esponja! Eu vou evoluir! Ai, ai, vou te matar! Ele está me batendo! Ele está me batendo! Tá, vamos pra terra! Ai, ai, ai! Beleza, sai do mar! Ele está vindo atrás de mim! Calma aí, calma aí! Quero tomar mijo! Quero tomar mijo! Quero tomar mijo! Vem cá! Ele bateu no cara! Ele realmente virou o Bob Esponja do mar! Nossa senhora! Vou te sugar! Vou te sugar! Vou te sugar! Vem cá! Vem cá que eu vou te sugar! Não, 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 não! Faz isso com ele! Vou te absorver, garoto! Eu vou ter que secar ele, galera! Eu acho que se eu secar ele com esse fogo, ele vai virar o Bob Esponja 2! Eu odeio a desqui! Eu odeio a desqui! Vai, galera! Vou tacar essa arma nele! Ele vai virar a próxima evolução em 3, 2, 1 e... Toma! Ai, meu Deus! Olha, eu me sinto mais forte! Galera! Bob Esponja... Ah, toma! Olha como o Bob Esponja ficou super poderoso! Uou! Uou! Ele sai destruindo absolutamente qualquer coisa! Homem-Aranha, gostei desse poder! Caraca, Bob Esponja, você tá muito poderoso! E ele tá muito forte! Será que ele pula alto, galera? Eu acho que ele deve dar um salto super gigante, porque ele tem muitos músculos nas suas pernas agora! Vamos dar uma olhada! Deixa eu vir de parar, apontar... O quê? Foda! Uou! Uou! Nossa! Eu não estou preparado! Chega aqui! Nossa! Cadê ele? Que isso? Ele tá pulando muito alto, ele tá destruindo a cidade! Que forte! Chega ali! Eu quero ver se ele tá poderoso... Olha lá! Vou pegar ele em cima! Uou! Nossa! Homem-Aranha, você fez a minha melhor versão! Eu quero chegar perto daquela pessoa! Vem cá, vem cá, vem cá! Nossa, ele tá destruindo tudo Pessoal, que incrível Nossa Ó, vem cá, homem Vem cá, homem, vou cair Nossa, olha isso Ele entrou Nossa senhora Galera, essa é a versão Super poderosa do nosso amigo Bob Esponja, eu espero que vocês tenham gostado Desse ciclo de vida, eu achei muito legal E até a próxima, valeu, falou E fui, falou Tchau O que é isso, Bob Esponja? Tá me batendo, meu irmão? Tá maluco? Toma aqui então Toma, toma Toma, Bob Esponja Eita, eu sou mais forte que o Bob Esponja Porque eu sou o Homem-Aranha Valeu, galera